Bom dia, gente. Quero começar agradecendo ao povo de Anguera, porque elegeu os representantes dos vereadores e por conta dele e indicação do meu amigo Regio, eu recebo esse orgulho título. Quero cumprimentar o prefeito, Mauro Meira, a vice-prefeita, Karine Santos, e dizer que o que meu compromisso com Anguera hoje é renovado e ampliado. Se eu já carregava a responsabilidade por ter sido votado de forma expressiva na cidade, imagine agora com esse título de cidadão. Minha responsabilidade aumenta e eu vou reprimir essa honraria com muito trabalho, com muita dedicação, para que a gente tenha muitos e muitos anos para comemorar a emancipação de Anguera. Muito obrigado, meu amigo Regio. Muito obrigado a todos vocês.